Com sua sagrada permissão Nossos trabalhos iremos começar Com sua sagrada permissão Nossos trabalhos iremos começar Axé é pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Musical, nossa religião Oi, Emicida O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui Já é uma carta de intenções, né? Já deixa bem claro E como é que você chegou nesse formato? O que aconteceu nessa trajetória Daquelas mixtapes antigas Até chegar ao Emicida de hoje? Acho que tudo que a gente acabou fazendo foi um processo de construção, sabe? Pra poder levar pro palco a música que a gente gosta de fazer Com a estrutura que a gente acha necessária pra que ela seja feita Eu era um neguinho vendo tudo do lado de fora Maravilhado com o baile, carai Olha agora Veloz na sessão Convite pra inserção Da voz num beat, irmão Claro que é nóis Corta a sampa pelo que ama E pra zona sul Eu admiro o Dalai Lama Mas prefiro o Sun Tzu Morotru Cê sabe o que eles querem, irmão Nós enchendo o tanque da limousine Voltando pra casa de fusão Não, hoje não, não Dessa vez eu me livrei da depressão E tava fácil por cês Patrão, doutor Não acho certo O senhor pra mim é Deus E os gostinha não chegam nem perto Quando a gente acabou de fazer esse disco em especial A gente já tinha explorado vários formatos de banda Desde algumas imensas Com um trio de metais e teclado Muita percussão e bateria Mas eu queria criar uma atmosfera Onde a gente ainda assim Centrasse bastante as coisas no DJ E tivesse vários outros instrumentos Pra arranjar isso de uma maneira diferente Eu sei Cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana Ou nossa esperança E o delírio é Equilíbrio Entre nosso martírio E a nossa fé Foi foda Contar migalha Dos escombros Com as lona preta esticada Inchada no ombro E nada vim Nada enfim Recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Brady A mãe assume O pai some de costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então Serra os punhos e sorria E jamais volte pra sua Quebrada de mão E mente vazia Você esperava essa repercussão Desse disco novo? Esperava Tudo foi bem pensado assim É um processo de alguns anos Esse disco é a conclusão De um ciclo E a abertura de um novo Porque eu queria imprimir Umas texturas novas Levar a poesia pra outro campo Flertar mais com a ficção Com a música brasileira E esse disco ele fez isso E eu fiquei muito feliz De ver que as pessoas Abraçaram ele de coração Conseguindo se encontrar Dentro do disco Que essa é a grande parada Flex com voz sagaz gravada Contra vilões que sangra quebrada Só que rap por nós Por faz mais nada Me pôs nas gerais Numa cela trancada Eu lembrei do Racionais Reflexão Aí os próprios pretos Não tá nem aí Que isso não é um clichê romântico Triste Vai perceber Vai ver Se matou E os paraíso não existe Eu ainda sou MC É da Rinha Notou em casas do sul ao norte Mas esvaziei a minha A gente que fica muito grato Aí do convite É sempre bom mesmo Poder participar Poder estar aí Nos espaços que a gente tem Pra divulgar música Que é muito pouco No nosso país Sabe Então A gente tá aqui Fica muito grato mesmo E também Parabenizo vocês Aí pela resistência Que é foda Pô, valeu MC Dá De avião Por que não Quer opção Quer salmão Por que não Ser feliz Diz aí Por que não Se no choro Foi nós também Por Deus Amém Quase Hoje é esfriando a cabeça Aquecendo as naves De mente Fé Tio A mil tipo Projétil É Tio Mete o louco Que estourou Pra nós É povo E a cola Polo de listra Sinistra As lupa Preta E os cordão A distra Eu vim deixar claro Que eu sou escuro Tesouro raro No jogo duro Mas tô em campo Canto pro meu santo E o Zé me treme Mas que que o técnico Pega Da gabi amaranta Os orgulho negro Sorriso afronta Nós não é melhor Nem pior E nem da sua conta Vai O Zé Fofinho Só pode falar Só falar Mas o mundo todo Pode ver Onde tiver Onde pisar Nós sempre Vai ser Queito Vamos, vamos, vamos.